Você se mantém preso em algum sentimento de culpa, vergonha ou arrependimento, nós o amamos por seu terno coração e pelo fato de ter descoberto que algo não era sua verdadeira assinatura energética, mas, manter-se preso a uma energia tão antiga não pode ajudá-lo a fazer o que realmente deseja, que é avançar de forma mais autêntica e empoderada. Se você fez o que considera um erro, o fato de você já ter descoberto que não era sua escolha mais elevada é o suficiente para garantir que não o fará novamente, você agora tem clareza e um grande senso de qual direção deve seguir. Com a sabedoria recém descoberta, mas também sendo um maravilhoso exemplo da melhor maneira de corrigir, compreendendo completamente uma situação e permitindo que ela guie você para a pessoa que você realmente deseja ser. Ao fazê-lo, pode encontrar o presente e o propósito em todas as suas experiências. Arcanjo Gabriel E eu E eu E eu